COMO INFINITO Afe, marea Terminator, velho Nossa, cara Se vocês lembram, a última vez o policial atirou nele Porque o filho do cara que ele cuidava Disse que ele era o culpado Visão parcial Interface mental corrompida Nossa Se você está começando a ver agora Essa nossa série Nós já estamos no episódio 4 Então vale muito a pena você olhar no canal Pelos outros dois episódios Rapaz Sistema de economia de energia com defeito Eita, perna dele Componentes de perna esquerda e direita Capaz de ficar de pé Nossa, ele está só o pó, velho Substitua as pernas Componentes de perna direita compatível É o mesmo modelo que ele, parece Remover Essa audição dele está muito louca O cachorro funcionando Agora tem que encontrar uma perna esquerda compatível Incompatível Outro androide que não teve o mesmo fim que ele Pelo menos ele está vivo ainda Funcionando e é compatível Tipo um lixão de androide Tipo um lixão de androide Temos que fugir daqui Maluco A visão dele não está nada boa Não consegue ver bem as coisas, né? Analisar direito Nossa Tem lugar onde podemos ser livres A Jirico A Jirico A Jirico Nossa Esse cara nem pode fazer os robôs pararem de funcionar Tem mais aí Veta Encontro de uma unidade ótica Um regulador de bomba Vixe O jogo não vai mais me indicar, né? Porque ele está zoado Nossa Incompatível Pouca energia Os olhos Incompatível Nossa Coitado desse cara aí Muito escuro Muito escuro Perdidaço Compatível Vamos ver melhor agora Nossa Me dê seu olho Vai ver melhor Ah, acho que é por isso que ele tem um olho de cada cor Pelo visto Pelo visto Esse acontecimento dele está zoado Ia acontecer não Agora temos Como ver um ali Outro aqui Você está bem zoado Compatível 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 Ae, eu movi normal Nossa Compatível Ae 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 Bom, isso faz ele ficar estável Na condição que ele estava, maluco Avançou muito Suba a ladeira Como? Saiu do corredor e suba a ladeira Ah, é aqui mesmo Nossa, vai subir a ladeira Passando por cima dos Compatriotas dele Ah, vai subir a ladeira Por favor, não deu Tchau. Se limpando. Ué, isso fez a pele dele também voltar ao normal. Arrancar o que? Nossa, não é possível não. Errei. Nossa, ele tirou uma parada que mostra que ele é... Olha, ele vai se passar por um humano, cara. Se todos eles aprendessem a fazer isso, hein? Ninguém ia saber. Como é que ele sabia que se ele tirasse aqui ele ficava vivo? Loucura, hein? É, o que entrega ele é a cor dos olhos. É, falei que o Marcos ia se tornar aí um cara diferente, mano. Tem muita coisa por trás desse personagem. Ué, o que mais podia acontecer ali na parte de procurar peças? Enfim, vamos seguir em frente. Voltamos para o Connor, o personagem mais interessante até agora. É um androide que trabalha totalmente para os humanos. Ele não tem conversa, mano. Ele quer chegar no resultado. Que lugar é esse? Quem é a Amanda? Tchau. Já que o jogo deixa a gente andar aqui, vamos ver o porquê, né? Mas, pelo visto, não há nenhum motivo especial. Bom, a Amanda deve ser a pessoa que tá por ali. Mas, primeiro, vamos ver os cantos. Cenário muito bonito, mas também muito limitado. Você não pode ir pra muito lado, não. Já dá pra você dar a volta no lugar, mas, na verdade, no final das contas, a gente vai ter que ir lá do mesmo jeito. Vamos por aqui. Tem um barquinho ali. Ele deve ser dela. Eita. Eita. Certamente você terá mais cuidado no futuro. O interrogatório pareceu desafiador. O que você achou daquele divergente? Ué. Intrigante. Intrigante. Mas eu também acho que ele era um bom detetive. Ele é intrigante mesmo. Infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Na sua opinião, qual a melhor abordagem? Adaptar-se. Vou me adaptar à sua personalidade. É mais interessante para a investigação eu evitar conflitos e tentar me adaptar à sua psicologia. Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem instáveis, as consequências serão desastrosas. Você é o protótipo mais avançado que a Cyber Life conseguiu criar. Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você. Pode contar comigo, Amanda. Rápido, Conor. Não há muito tempo. Bom, perdi a confiança dessa Amanda, que é pelo visto a criadora. Ué. Ela pelo visto é a criadora de tudo, hein. Procurar o Tenente Anderson. Lá para a recepção. Passando a autorização. Via código morso. O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele. A mesa dele. Encontrei a mesa do Tenente Anderson. O que está rolando ali? Você deve estar em choque, então vai com calma. A situação no Ártico se agravou ainda mais, quando um navio cargueiro russo e um barco de patrulha americano se confrontaram ontem à noite. Diversos tiros de advertência foram disparados, mas sem danos ou fatalidades dos dois lados. O ministro da defesa, Denis Ricks, afirmou que provocações intoleráveis não podem ficar sem resposta. Os países da região, em especial a Suécia e o Canadá, solicitaram a retirada das forças armadas e a realização de uma conferência internacional. Seria exagero pensar que parece um pouco com a... Um pouco, olha só, um pouco. Com a prisão do Heavy Rain. Comentem aí. Eita, olha só quem está aqui, brother. Caramba, velho. O que ele está fazendo? Está dando... Está dando depoimento pelas coisas que ele faz ou... É, está atrás da Kara, de algum jeito. Olha. Morre o pintor famoso. Os boatos sobre a morte do famoso artista Carl Manfred foram confirmados. O legista reportou um episódio cardíaco fatal, induzido por uma situação doméstica de estresse. Filho de Manfred, Leo, pediu que a mídia respeitasse a privacidade. E aí, notícias do mundo todo. Nossa, tem um monte de coisa. Ah, está procurando a mesa do cara, do Anderson. Transferência. É, o Todd, pelo visto, foi embora. Estou procurando a mesa do Tenente Anderson. É aquela mesa logo ali. Antes, óbvio. Vamos procurar o que fazer. Aqui tudo, já vi. Um chefe de polícia ali. Um capitão Fowler. Não posso ir lá. O cara é o mais zica, pelo visto. É, meu destino é a mesa mesmo. É, essa mesa. Desculpa, você sabe a que horas o Tenente Anderson costuma chegar? Depende de onde ele estava ontem. Com sorte, ele aparece antes do meio-dia. Obrigado. Estão buscando a Karen. Pelo que a mulher falou ali. Ela é fugitiva agora. Explore o novo escritório. Nights of the Black Death. Exame a mesa. Avança com o caso. Vai ver o divergente. A gente vai avançar sem ele, pelo visto. Analisar os dados. Vixe. Pesta pra caramba. Use a cabeça, não androides. Passa o livro pra androides. Logo anti-android ele tem. Ele é um cara que não gosta muito de androides. Nossa. Fósforo do bar do Jimmy. Cabelo. Cabelo canino. Equipe multidepartamental responsável pelo desmanche da rede de rubric de 2018. Rosquinha. Rosquinha. Só pra variar. Leite. Café frio. Uma plantinha qualquer que já tá morrendo. Um bonézinho qualquer. Fez uma pesquisa sobre o tenente. Mais de 50 prisões em todo o país. A polícia de Detroit conseguiu grandes avanços contra a crescente epidemia de rubric na cidade com uma série de traficantes e fornecedores notáveis. A procuradoria descreveu o serviço do detetive Anderson e seus colegas como um trabalho em um investigativo exemplar e analisado polícia. Tipo, o Anderson é bem visto, porém ele tá com algum problema, né? É, ele deve ter algum background aí. É bom te ver novamente, tenente. Ah, meu Jesus. Hank, já na minha sala. Explora o escritório. Acho que não tem mais como avançar com o caso. Ah, dá. Ainda tem ali pra eu explorar a delegacia. Ok. Então é nada, não. Vou lá. Eu recebo dez casos novos envolvendo androides todos os dias. Sempre tivemos incidentes isolados. Senhorinhas perdendo seus modelos do lar e coisas desse tipo. Mas agora, temos relatos de agressão e até homicídio como aquele cara ontem à noite. Isso não é mais um problema só da Cyber Life. Agora é uma investigação criminal e a gente precisa dar um jeito nisso antes que piore de vez. Quero que investigue esses casos pra ver se estão relacionados. Por que eu? Por que sobrou pra mim essa merda de caso? Eu sou o policial menos qualificado do país pra lidar com ele. Não sei nada sobre androides, Jeffrey. Mal sei trocar as configurações do meu telefone. Estamos sobrecarregados. Suas qualificações estão ótimas pra esse tipo de investigação. Mentira! A verdade é que ninguém quer investigar esses androides. E eu é que tenho que pagar o pato. A Cyber Life mandou esse androide pra ajudar na investigação. É um protótipo de última geração. Será seu parceiro no caso. Nem fudendo! Não quero um parceiro. E muito menos esse cuzão de plástico. Hank, você tá começando a me irritar de verdade. Você é um tenente da polícia. Tem que fazer o que eu mando e calar essa tua boca grande. Sabe o que a minha boca grande tem a dizer, né? Tá, tá. Vou fingir que eu não ouvi isso. Pra não perder mais tempo escrevendo no seu relatório disciplinar. Porque já tá parecendo a porra de um livro. Essa conversa acaba aqui. Jeffrey, qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio essas porras? Por que tá fazendo isso? Olha, já tô de saco cheio de você reclamar. Ou faz o seu trabalho ou entrega o distintivo. Agora, se me der licença, eu tenho trabalho a fazer. Ô, louco. Vamos falar com o cara aí, o Anderson. Positivo arquivo? Anderson. Eu me pergunto se o tenente Anderson é a melhor pessoa pra essa investigação. Ô! Não é uma máquina que vai me ensinar a trabalhar, ok? Então some do meu escritório. Tenha um bom dia, capitão. Tem como eu ir ver o divergente sem... Sem ver como tá o rank. Vamos ver como tá o rank. Compreensível. Eu tenho a impressão que minha presença deixa você um tanto incomodado, tenente. Gostaria que soubesse que lamento muito por isso. Positivo. 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 Mesmo assim, queria que soubesse que estou feliz em trabalhar com você. Certeza que seremos uma ótima equipe. Vou pressionar. Mesa. Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém tá usando. Analise os arquivos dos divergentes. Cão, basquete, música anti-androides? Cão. Tem um cachorro, não é? Como você sabia? Pelos de cachorro na cadeira. Eu gosto de cachorro. Qual o nome do seu? Quer saber por quê? Sumo. Se chama Sumo. Basquete, música anti-androides vai ficar por último. Gosta do Detroit Gears, não é? Denton Carter acertou 53% dos lances na linha dos três pontos ontem. Você assistiu o jogo? É o que eu estava assistindo no bar ontem à noite. É. Ah. Não deu certo. Música. Você escuta Knights of the Black Death? Eu gosto dessas músicas. São cheias de energia. Gosta de heavy metal? É. Eu não sou de escutar música desse jeito. Mas eu gostaria. Tô tanto de androides, não sei se é bom falar. Mas eu vou falar que eu quero ver o que acontece. Várias pessoas não gostam de ter androides por aí. Eu me pergunto... Tem alguma razão em particular pra me detestar? Já viu essas amostras? O laboratório diz que... Tem amostra. Vamos no zero a zero. Precisamos das análises. Fowler. Horas. Começaram o trabalho. Fowler. Conhece o Capitão Fowler faz tempo? Aham. Até demais. Horas. Eu tava curioso. Você sempre chega no escritório a essa hora? Eu chego quando eu quero. Não enche o meu saco, ok? Se tiver arquivos de divergentes, eu gostaria de dar uma olhada. O terminal tá na sua mesa. Divirta-se. O denunciante alega ter deixado seu androide em casa. Como de costume, quando saiu pra trabalhar. Ao retornar, o androide não foi encontrado. Não há indício de invasão no apartamento. O androide pode ter saído sem ter recebido ordens para tal. O denunciante alega ter sido atacado por um androide, modelo AB500, série e tal, que trabalhava como garçom em restaurante FastCone e Dog, situado na avenida Blá 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 Blá. O denunciante alega que um androide pulou nele e inesperadamente tentou estrangulá-lo antes de fugir do local. O androide está foragido. O denunciante alega ter sido atacado pelo androide modelo AP700, série e tal. O androide também teria destruído vários cômodos da casa antes de fugir. O denunciante gerente do clube, Eden, relatou o desaparecimento de um androide erótico, modelo WR400. O androide desapareceu após acompanhar um cliente até a casa dele e não retornou para o clube. O renomado pintor, Cal Manfred, foi encontrado morto em casa após um confronto entre seu androide e seu filho, que afirma no depoimento que o androide comportou-se violentamente. Acredita-se que o androide seja um protótipo modelo número série e tal, que tenha sido destruído no local pelos policiais presentes. O denunciante alega ter sido atacado violentamente pela sua androide doméstica AX400. O androide havia acabado de retornar à casa após reparos e já tinha mostrado sinais de agressividade anteriormente. Ou seja, qualquer um dos casos aí deve ter informações inválidas. Vamos analisar tudo. Nossa! 243 casos. O primeiro tem nove meses. Tudo começou em Detroit e logo se espalhou por todo o país. Um AX400 foi avistado atacando um humano ontem à noite. Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação. Que é a Kara, né? Não, não. Acho que é o outro. O cara tá de saco cheio. Direto agressividade profissional. Sei que não pediu por essa investigação, tenente. Mas eu sei que você é profissional. Por que você não vai se foder? Determinação. Fui designado a essa missão, tenente. Não vim aqui esperar até você sentir vontade de trabalhar. Alô. Olha, imbecil. Se fosse por mim, eu jogava vocês todos num lixão e tocava fogo. Então para de me encher ou a merda vai feder. Tenente? Desculpe atrapalhar o senhor. Eu tenho informações sobre o AX400 que atacou a vítima ontem à noite. Foi avistado no distrito de Ravendale. Já vou. A situação não ficou boa agora com o Hank. Deveria ter sido um pouco mais compreensível, talvez? Hank encontrou uma pista. Não, na verdade... Na verdade, qualquer saída dava isso. Ele ficaria bravo e acabaria com algum final aí. Enfim... Dá para ter uma ideia do que pode rolar nos próximos só quando voltar a história do Connor. Vamos para a próxima. Voltamos para a Kara. Roupa dela brilha, mano. Verificar. Espera aí. Antes eu preciso ver se o cara está por aqui. Ué, ele era... Dário urbano, né? Ele era igual àquele que ajudou ela. Vixe. Caramba. Devolve. Senão esse cara vai virar treta contra mim, mano. Se ele não estiver na casa, eu... Talvez faça isso. Vamos ver. Uma ave morta. Dormindo ainda é bem forte. Para escender o fogo, eu preciso de mais lenha, pelo visto. Ou não. Ou não? É, preciso sim. Tem um monte de espelho no jogo. Detroit Day. Zoológico cibernético. A cyber, pelo visto, é que manda no mundo, hein? O Canadá não tem androides. O Canadá continua sendo uma área sem androides. Enquanto a lei dos androides vigora desde 2028 nos Estados Unidos, o parlamento canadense adiou mais uma vez a decisão contra a aprovação dos androides no país. Por conta disso, os androides ainda não são vendidos no Canadá e não tem status oficial no país. Para onde vamos agora com a história da Kerr? Está muito tranquilo. Espere a lei se acordar. Vamos ver se o cara está por aqui. Não posso sair. Mas posso subir. Mais uma vez espelhos. Mude a aparência. Ah, muito bom. Roupas, acho que era aqui. Não. Essa casa está caindo uns pedaços. Aí, ó. Acho que ela vai ficar igual ela era lá no primeiro trailer do Detroit Becoming Hill. Jaquetão. E isso que eu ia falar. Vai precisar mexer no cabelo. Corte o cabelo. Corte o cabelo deve ser no banheiro. Vamos lá. Tem um espelho lá. A jaqueta ficou grande nela, né? Porque parece de homem. O cara não está aqui, mano. Bobear. Leva o dinheirinho embora lá, hein? Mas é que o cara me ajudou, né? Seria sacanagem. Exatamente como no trailer do primeiro trailer do Detroit. Loiro, branco, preto, terminaram. Essas opções já tinham que dar. Branco? Loiro. Marrom, branco, preto. Preto. É o que estava antes, né? Não. O que estava antes era marrom. Branco? O veloiro de novo. Tá, beleza. Ela vai tirar a parada também, mano. Olha só, esses androides estão avançados demais. Volte para a Alice. Abri. Eita bexiga. Nossa, velho. Eita, a polícia. Elas passaram ali e a câmera vai mostrar. Olha só. Olha as histórias se cruzando agora, hein? Colocamos guardas pelo bairro. Talvez alguém tenha visto alguma coisa. Porque só me avise se acharem algo. O que vai fazer com isso? Não faço ideia. Será que o jogo já mudou? Foi o primeiro ônibus que passou. E ficou lá até o final da linha. A decisão não foi planejada. Foi levada pelo medo. Androides não sentem medo. Divergente, sim. Eles ficam confusos com suas emoções e são irracionais nas decisões. Continuamos sem saber para onde foi. Não tinha nenhum plano. E não tinha para onde ir. Pode não ter ido muito longe. Ih. Talvez. Puts, mano. Está perigoso, hein? Ah, caramba. O Ralph deixou esse para alimentar a garotinha. Que maluco. É bom para ela. Um presente. Para compensar todos os mal entendidos. O Ralph cozinha. Vamos fazer igual aos humanos. Humanos queimam carne. Vem. Vem, senta. Elas precisam sair daí. Ai, caramba. É muita gentileza sua, Ralph. Mas nós temos que ir. Ir? Ixi. Gostiu. Não, você só vai quando a garotinha comer. Vamos comer juntos, igual uma família. Entendeu o pai, a mãe e a garotinha. Ah, caramba. Vou sentar. Assim, é melhor. O Ralph teve muito trabalho para encontrar comida para a garotinha comer. O que é que é que é que não seria educado se ela recusasse? Não é? Legal. Vai ser uma maravilha. Suculento, você vai ver. Suculento. Suculento. Pai, mãe, garotinha. Por favor, Karen. Eu não quero comer isso. O que ela disse? Mentira. Ela disse que está ansiosa para comer. Ela está com fome. A humaninha não vai se arrepender. O Ralph achou o melhor e o maior que existe no mundo. Nossa, o corpo preto. Isso vai ser suculento. Suculento. E não larga a faca, mano. Anda logo. Come. Come. Vixi. Come. Perguntar sobre o cadáver. Eu vi o corpo lá em cima. Você matou o humano, não foi? Não. Não, já estava assim quando o Ralph achou ele. Matou aquele homem, Ralph. Não precisa mentir. Odeio humanos, mas é igualzinho a eles. É um assassino. O Ralph não quis majucar. Vai igual a faca agora. Não. É só que o Ralph não se controla. Quando fica bravo, Ralph não sabe o que está fazendo. Ele fica estúpido. Cheio de ódio. Ralph lamenta. Ele só queria ser amigo. Então nos deixa ir. Tem alguém em casa? Outro como? Tinha sangue azul na cerca. Eu sei que outro androide esteve aqui. Nossa. Eita, já estou jogando com ele. Aff, mano. E agora? De que lado eu jogo? De que lado eu fico? Por que eles fazem isso com a gente? Tipo, o Ralph pode acabar matando o Connor. Tem que achar um jeito agora de não matar nenhum dos dois. Ele viu o Ralph. Não, calma. Não, calma. Só lá mesmo. Eita, agora eu estou curioso para saber o que vai rolar, hein. Visualmente, esse jogo está muito bom, cara. Hum, ele vai passar um pano. Analise o androide. Mano. Eu tenho que incorporar o Connor. Feliz, né? Não tenha medo. Eu não vou te machucar. Eu procuro um AX400. Você viu algum? Ralph não viu nada. Tem mais algum outro androide aqui? Mais androides? Não. Ralph sozinho. Tinha sangue azul na cerca. Eu sei que outro androide esteve aqui. Ralph se arranhou quando passou. É do Ralph o sangue. Vai dar merda, mano. Estou sentindo isso. Dando irreparável. Acabei nem vendo do motivo. A pele. Causa brava calor extremo. Desaparecido. Jardinagem. Ele está desaparecido. Sinais de instabilidade do software. Probabilidade de autodestruição moderada. Tentar entender por que ele está tenso. Opa. Conforme eu me aproximo delas, ele fica nervoso. Os androides não precisam de calor. Elas não estão nesse cômodo. Estão para entrar. Vamos ver. Afinal, o Connor não manja nada. Não sabe de nada. I'm alive. É, elas estão lá em cima. Uma máquina de fliperama normal. E elas estão aqui debaixo. Nossa, ele podia ter esfaqueado o Connor. Connor, o que que ouve? Está aqui. Mande o alerta. Para que lado foi? Por lá. Estão indo para a estação de trem. Que merda, mano. Elas estão para lá. Nossa. Não atira. Preciso dela viva. Mudou para elas. Eita, a qualquer momento. Nossa, que bagunça, mano. Ganhou o afeto do Hank, mas a missão ele deixa passar. Nossa, velho. Pô, será que os caras não conseguem perceber que ela está protegendo a menina, mano? Está tudo bem? Olha aí. Não é possível que eles não estejam vendo isso. Se ela está protegendo, é óbvio que ela não é do mal, pô. Bom, agora a aparência que ela tem já não adianta para mais nada, né? Porque ele já sabe qual é que é a aparência que ela está agora. Vamos ver os caminhos aí. Nossa, teria uma linha do tempo muito diferente lá para cima, parece. Ah, não. Teria uma linha do tempo totalmente diferente em cima. Depois muda aqui. Conor persegue Kera. Corra, Kera. Isso mudaria no momento em que... Na verdade, eu acho que a gente vai jogar essa parte com o Conor também, parece com o Marcos. São três caminhos. Enfim. Vamos saber isso a partir do próximo capítulo, próximo episódio da nossa série. Estamos no fim do episódio 4 de Detroit Becoming Real, um jogo que está surpreendendo aí pela história. Realmente é uma boa história, né? Essas ligações entre os personagens é bem legal, né? A preocupação da gente manter eles vivos. E agora o jogo acabou jogando um contra o outro. E eu fiquei meio sem saber o que fazer. De que lado eu ficava. E, pô, foi bem legal. Então, em termos de história, está se equiparando aí aos melhores jogos do David Cage até o momento. Da Quantic Dreams, né? Melhor que Biontio Souza. Disparado, na minha opinião, por enquanto. Então, vamos ver como essa história continua a partir do próximo episódio da nossa série. Muito obrigado por vocês terem visto até aqui. Por vocês terem assistido. Comentem, deem aquele like, compartilhem, chamem os amigos para a gente poder fazer essa série bombar, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo do Combo Infinito. Valeu!